Quem fala sobre esse programa, Parada Trilegal, é a própria secretária de turismo, Abigail Pereira. Bom dia, secretária. E o que consiste esse projeto? Bom dia. O Parada Trilegal visa levarmos mais conforto e mais segurança nas estradas, qualificando os nossos empreendimentos, seja ele restaurante, pousada, hotel, os nossos paradouros, para ter, do ponto de vista do seu ambiente, do layout, da prestação de serviço, da qualidade da alimentação, da produção do cardápio, da segurança alimentar, tudo isso sendo oferecido pela secretarista do Auditurismo em convênio com o SEBRAE, que é quem vai fazer os cursos, 140 horas disponibilizados para os nossos empreendimentos. Esse projeto abrange quantos municípios ao longo da BR-116? 27 municípios de ponta a ponta. Vai de Jaguarão a Vacaria, com 27 municípios passando por 6 regiões turísticas do nosso estado. E quais os primeiros estabelecimentos que vão se beneficiar do programa? Os primeiros, por ordem da qualificação, que nós vamos buscar 30 empreendimentos. de todos os municípios, aqueles que se credenciarem através do nosso site ou do site do SEBRAE, estão abertas as inscrições, o edital está aberto para que os empreendimentos, então, nos acesse para ter gratuitamente toda essa qualificação que nós estamos disponibilizando. Secretário, eu queria que a senhora faça um pouquinho sobre que tipo de qualificação vai ser dada a esses estabelecimentos e que frutos eles vão colher depois dessa qualificação. Pois não, nós estamos oferecendo gestão financeira, preparação e segurança alimentar, organização de cardápio, profissionalização e requalificação para os profissionais, além do design, da qualificação, do empreendimento. Então, são vários cursos que têm apostilas de 140 horas. É nesse sentido de qualificar e oferecer uma melhor oferta para os viajantes, para os turistas e para os próprios turistas gaúchos que circulam nas nossas estradas. Quanto que está sendo investido nesse projeto e quando também começam os cursos? É cerca de 550 mil reais que estão sendo disponibilizados e os cursos iniciam logo agora no mês de setembro ainda com o diagnóstico procurando os empreendedores para saber o que exatamente cada empreendimento precisa ter mais ênfase. Os empreendimentos serão selados, nós daremos o selo que recebeu da qualidade que é uma parada trilegal, que ela oferece a legalidade, ela oferece um cardápio legal, ela oferece um atendimento legal e é legal parar nesses lugares. Vão ser disponibilizados através de um guia turístico nos nossos pedágios, nos nossos CATs, nos centros de atenção ao turista. Será disponibilizado quais são os empreendimentos que têm o selo parada trilegal. Na semana passada a secretaria lançou na Expo Inter o prêmio Inovação no Turismo. A senhora poderia falar um pouco sobre o que consiste esse prêmio? O prêmio Inovação visa qualificar ainda mais a nossa oferta também. É no sentido de dar visibilidade às melhores práticas no turismo, seja pelo poder público, pelos municípios, seja pela iniciativa privada, seja pelo terceiro setor. visa em sete categorias dar destaque, evidenciar as melhores práticas, seja na promoção, na qualificação, na formatação de produtos, na questão da acessibilidade, da sustentabilidade. Todos serão premiados nessas categorias, para dar visibilidade e dar também o exemplo para que o Rio Grande do Sul precisa se mobilizar e se posicionar melhor no mercado nacional e no mercado internacional. Nós, homenageando com essa promoção as melhores práticas, estaremos incentivando de que outros municípios, outras regiões turísticas busquem a sua qualificação e busquem o seu planejamento, a sua estruturação de mais produtos turísticos no sentido de nós diversificarmos a nossa oferta turística. Agora, amanhã, acontece em São Paulo, a Feira das Américas, é uma feira ligada à área do turismo e o Rio Grande do Sul vai estar lá com uma representação. Qual a importância da participação do Rio Grande do Sul nessa feira? Veja bem, a Abave, ela acontece em São Paulo, é a maior feira de turismo das Américas. Lá, sim, encontraremos muitos agentes de turismo, muitas operadoras que vão comercializar os nossos destinos. É extremamente importante, portanto, nós estarmos lá promovendo o nosso estado. A Secretaria Estadual de Turismo adquiriu um espaço, um estande, onde nós estaremos com todos os nossos cooperados, convidamos todas as regiões turísticas que estão já se dirigindo para São Paulo, onde vamos apresentar o nosso produto turístico do Rio Grande do Sul e mostrar para os agentes de viagens que eles devem comercializar os nossos produtos. Portanto, quem não está na Abave está fora do mercado. Nós estaremos lá.